Vem aí o Daniel Purvis, britânico. Purvis que está na terceira posição da classificação geral até agora, depois de dois aparelhos, depois do solo e o cavalo. O torcedor é grande por ele, porque realmente ele tem boas chances de conquistar uma medalha nessa etapa de Glasgow, na Copa do Mundo de Ginástica Artística. É extremamente forte. Aí dois... Uma prancha. Uma prancha, movimentos de impulso, a parada de mão. Você vê que a argola moderna, ela mescla exercícios estáticos com exercícios dinâmicos e torna a prova uma prova bastante interessante. Olha que espetáculo! Uma saída em duplo mortal com dupla pirueta cravada. Olha que espetáculo! Obrigado.